Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Voltando aqui mais uma vez ao longo do dia pra gente trocar uma ideia. E a gente enfrenta o Corinthians, né? Nesse meio de semana, jogo decisivo, libertadores em pauta, né? Obviamente não jogo pela libertadora, libertadores em pauta. E eu fico pensando aqui, velho, o Corinthians é um time que gosta do Atlético, né? Um time que tem uma ligação com o Atlético. A gente aí já fez até vídeo sobre isso, falando sobre as semelhanças e jogadores que já passaram pelos mesmos clubes e rivalidade que se criou no campo e no mercado da bola também. E jogadores que marcaram a história dos mesmos clubes como o Jackson. E tem mais um capítulo aí, né? Um capítulo que vem deixando o torcedor do Atlético preocupado, vem me deixando um pouco irritado e vem deixando a torcida do Corinthians meio com o pé atrás, em torcida do Atlético com certo receio, com certo medo, que é esse maldito interesse do Corinthians no Unicão, assim. Porque o título, eu vou tentar explicar agora, o título que eu botei no vídeo, que eu perguntei assim, o Unicão precisa mais do Atlético ou o Atlético precisa mais do Unicão? E eu tenho uma resposta, eu tenho uma opinião, não é uma resposta concreta, mas eu tenho uma opinião sobre isso. E eu acho o seguinte, cara, eu acho que nenhum clube no Brasil apresenta tantas condições para você ser um bom jogador de futebol quanto o Atlético. O Atlético te oferece uma estrutura foda, o Atlético não bota repórter pra te encher o saco diariamente. O Atlético brinda seus jogadores em relação ao torcida. O Atlético, enfim, tem estádio muito maneiro, te dá todas as condições, não atrasa salário, não tem diretor dando pitaco em absolutamente nada, muito pelo contrário, isso falta até gente ali pra se comunicar com a torcida. Você tem uma relação aí mega profissional de chegar, treinar, se dedicar ao máximo, ir pra sua casa. Chegar, treinar, se dedicar ao máximo, ir pra sua casa. Tem uma lesão, tem todas as condições pra você se recuperar. E esse cenário de estar plenamente concentrado pra disputar futebol numa cidade que é mais tranquila do que São Paulo, que é Curitiba, potencializa vários jogadores. Você vê a quantidade de casos de jogadores que renderam no Atlético e não conseguiram render em outros clubes, ou renderam menos em outros clubes. Por quê? Porque ali o contexto é perfeito pra um jogador render. Óbvio, não é todo caso, todo jogador que vai render como o Nincão rende. O Nincão é um dos caras que mais representam o Atlético ao longo da sua história. São seis anos de participações incríveis em semifinal de Sul-Americana, final de Sul-Americana, semifinal de Copa do Brasil. É um jogaço na final da Copa do Brasil. Então, o cara ali é uma marca do clube. Quando a gente fala de Atlético Paranaense, a gente fala de Nincão. E quando a gente fala de Nincão, a gente fala de Atlético Paranaense. Mas eu tô tentando olhar pro futuro. O que pode ser melhor pro Nincão? Ficar no Atlético ou uma saída pro Corinthians? Porque o Corinthians, recentemente, por exemplo, tirou o Thiago Nunes do Atlético, um cara que tinha tudo pra ficar e fazer mais história e ganhar mais títulos e conquistar mais moral com a torcida e ser um personagem mesmo da nossa história recente. Mas acabou optando pelo Corinthians. E essas opções pelo Corinthians, não é só o Thiago Nunes, já tiveram outros jogadores que trocaram Atlético pelo Corinthians. Muito se dá pela mídia, muito se dá pela visibilidade, muito se dá pela questão financeira, muito se dá por jogar num clube considerado grande, muito se dá por mudanças de áreas. E eu fico pensando, assim, na carreira do Nincão. Tem 28 anos, 6 temporadas de Atlético. Cara, será que vale mesmo? Tipo, eu não lembro. Deve ser maneiríssimo você jogar numa arena do Corinthians lotada, gritando seu nome e depois jogou, assim. Mas será que o projeto do Corinthians é competitivo a curto prazo? Pra você ter o Nincão como uma peça importante? Porque eu tenho a impressão que as coisas no Corinthians meio que acontecem, né? A gente não tá esperando nada da próxima temporada, de repente pode bater lá campeão brasileiro. Mas olhando pra futuro, assim. Porque o Rony foi pro Palmeiras porque é um dos grandes times do Brasil. Tem um aporte financeiro gigantesco. Você via ali um projeto pra construir uma grande equipe, sabe? Pra reforçar uma grande equipe. Mas se eu fico pensando no Corinthians, cara, será que vale a pena deixar o Atlético, onde você tem toda a estabilidade do mundo, pra vestir uma camisa que você vai, em algum momento, sofrer uma pressão gigantesca? Você vai se xingar na rede social? Você vai ter a tranquilidade ali tirada, assim. Porque, independente de qualquer coisa, o Corinthians vai ter algum momento oscilante na temporada. Esse momento oscilante na temporada pode ser uma disputa pra não cair na parte de baixo da tabela, ou pode ser dois, três jogos no primeiro campeonato paulista. Nesse momento, a torcida vai cair em cima. A torcida vai cair em cima. Porque, pensando assim no Corinthians, o Nicão tem seu lugarzinho ali. O Nicão hoje, o Nicão de hoje, entra dentro do lugar do Cazares. Tranquilamente, tranquilamente. O Nicão vem jogando bem mais do que o Cazares. Tecnicamente, sim. Mas, não vai ser o Corinthians do Nicão, né? Não vai ser o Corinthians do Cássio, não vai ser o Corinthians do Fagner, não vai ser o Corinthians do Gil, não vai ser o Corinthians do próprio Jameson, que já foi jogador de seleção brasileira, não vai ser o Corinthians do Fábio Santos, que tem uma história lá, não vai ser o Corinthians de um Ju, que é um cara marcante. E vai ser o Corinthians bem recheado ali. Eu não sei se isso é bom ou ruim para o Nicão também, né? Porque, se a gente for levar a consideração, o Nicão está acostumado a ser coadjuvante. Porque sempre teve uma importância muito grande, mas o protagonismo mesmo do Nicão acho que chegou nessa temporada. E é um jogador assim que, por exemplo, tem uma grande questão de recomposição. A torcida do Corinthians gosta daquele cara que dá carrinho, que se mata. Será que vão entender esse comportamento do Nicão? De não ser um cara que volta muito perto da marcação? A torcida do Corinthians é uma torcida... Porra! Eu fico pensando, assim. Fiz esse vídeo para a gente refletir, trocar ideia ali, né? Porque eu acho que vai ser uma dor muito grande para a torcida do Atlético ver seu time sem o Nicão e outro time brasileiro com o Nicão, sabe? A gente entende, fim de ciclo, blá, blá, blá. Todo esse papo que o Nicão mete para não continuar no Atlético. Não é nenhuma novidade, não é nenhuma surpresa. Mas, pô, vai para fora, mano. Vai para fora, assim. Porque o Nicão só virou o Nicão por causa do Atlético. E o Atlético conta com o Nicão por ser um jogador importantíssimo. Eu não caio nesse papo de desempenho de G6 com o Nicão e desempenho de G4 sem o Nicão, sabe? Isso aí a gente precisa estudar, ver cada jogo. O Nicão ficou um bom tempo ao machucado na época lá do Eduardo Barros, sabe? Então, são fatores, assim, que podem descredibilizar muitos jovens com o jogador que fez uma diferença do cacete. Faz uma diferença do cacete. E essa mudança de posição ainda fez ele fazer mais diferença ainda. Porque o Nicão vem jogando um limpo ali como um armador, um articulador. Camisa 10. O 11 que veste é 10. Não. O 10 que veste é 11. Mas... Vai fazer muita falta. Vai fazer muita falta. Eu acho o ideal é o Nicão continuar na próxima temporada no Atlético. O Atlético vai fazendo essa transição depois e ele sai. Mas está parecendo que não vai rolar. Está parecendo que não vai rolar, não. Vai ser uma parada de mais imediatismo a gente ver o Nicão com outra camisa de outro clube brasileiro. Ou de outro clube exterior, enfim. Mas... Eu acho que o Atlético tem vários substitutos, assim, para o Nicão. Que, óbvio, precisa de uma maturidade muito maior. Um é muito maduro, que é o Jadson, né? Se continuar nessa formação, ali. Não vejo o Jadson numa posição diferente do Nicão. Acho que os dois ali são articuladores com pouco poder de recomposição. E se o Jadson tiver uma sequência, quem sabe? Aí você tem o Jajá, que já jogou por dentro. Tem o Pedrinho, que pode jogar por dentro. Sabe? Acho que você tem jogadores talentosos suficientes ali. Mas eu gostaria desse processo de transição, de pôr um Pedrinho entrando aos poucos e se acostumando com a posição. O Jajá entrando aos poucos e se acostumando com a posição. Sabe? Porque a pré-temporada vai ser muito curta, cara. Vai ser muito curta. Essa adaptação grande vai ser... Vai ser... Vai ser na marra, assim. Vai ser no jogo de Copa do Brasil, que pode valer uma vaga. Vai ser no jogo, quem sabe, pré-libertadores, que pode valer uma vaga. Então, acho que todo o contexto, todo o contexto que o Atlético apresenta para o jogador potencializa o Nicão. Acho que a história do jogador no Atlético potencializa o Nicão. E o Nicão é um cara mais forte por estar no Atlético sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. Mas, mas o Atlético vai sentir falta demais do Nicão. O Atlético vai sentir falta demais do Nicão. E eu não acho que o Corinthians seja uma boa opção para você, não. Vai consoar ninguém para opinar sobre sua vida pessoal. Mas, falando sobre sua carreira, eu não acho que o Corinthians vai ser uma boa opção para você, não. Beleza? Tamo junto a nós!